Show da Madonna no Rio de Janeiro. Foi difícil de engolir aquilo, sabe? Eu fui pesquisar no PNCP essa contratação. Não foi tão fácil de encontrar. Consegui achar, tem dois processos. A contratação do show da Madonna foi por inexigibilidade. Tá certo? Sim, está perfeitamente certo. A forma mais adequada de contratação de um profissional do setor artístico é por inexigibilidade. Artigo 74, inciso 2 da nova lei de licitações. Agora, o 72, ele fala do processo da contratação direta. Quais são os documentos que a gente precisa colocar nesse processo de contratação direta? Pasme! O único documento que tem no PNCP dessa contratação é como se fosse a proposta do show da Madonna. E o valor que ia custar. Eu disse, não, não é possível, não é possível que uma contratação por inexigibilidade de 20 milhões só tenha no PNCP um documento. Olha isso, o folder do show da Madonna, simples assim. Mas o ponto principal pra mim, gaúcha, né? A cidade criada no Rio Grande do Sul, não é tanto a questão do valor, não é tanto não ter os documentos, mas é o fato de todo mundo fazendo vaquinha, fazendo tudo que pode, que não pode pra ajudar. Pessoas estavam morrendo afogadas. Parte do restante do país estavam olhando para o show da Madonna. Isso dói, sabe?